Bom meus queridos, urgente aqui, tá rapidaço, pra falar aqui sobre o que ocorreu com o Peter do canal iNerd, de alguns outros canais que o Peter tem aqui no Youtube. É um Peter que é um cara boa gente pra caramba, apesar de que eu já fiz aqui um vídeo criticando uma atitude dele de um tempo atrás, mas foi apenas uma crítica, até como eu disse no vídeo em questão eu sou fã do canal iNerd, eu sou inscrito lá, eu gosto pra caramba do Peter, eu fui bem claro lá, mas teve alguns fãs mais exaltados do Peter que foram lá encher o saco na época e eu tive que esclarecer tudo né, pô calma, eu sou fã do Peter, mas ele fez isso e isso e isso, mas isso aí já passou, isso aí já foi, o que importa é que eu gosto pra caralho do Peter, do canal dele, do iNerd, como pessoa também, e gente, infelizmente tivemos aí mais um canal, mais um canal foda aí, hackeado e foi justamente o canal iNerd. Isso porque né, agora aí recente, o Zangado conseguiu recuperar o canal dele, né, graças a Deus ele conseguiu recuperar, e agora a vítima da vez, infelizmente foi o Peter, mais uma vítima destes vagabundos, estes canalhas, hackers, que foram lá e agora ferraram com a cota principal do Peter, né, que como o Peter falou, explicou nesse vídeo aí dele, que eu vou deixar o link na descrição e no comentário fixado, foi a cota principal dele que foi hackeada, por quê? Por conta de um link, de um e-mail suspeito que mandaram pra ele, e que o Peter falou pra equipe dele, também pro sobrinho dele, dar uma olhada, isso aí. Pois é gente, mais uma vez esta naba, mais uma vez. Que é bem provável que tenha acontecido também com o Zangado, né, que ele tenha clicado em algum, em algum e-mail suspeito. Pois é gente, é como eu, como eu disse aqui, no vídeo que eu fiz quando o Zangado foi hackeado, agora que ele conseguiu recuperar a conta dele, conseguiu recuperar o canal dele, como eu disse aqui, eu vou dizer de novo. Não cliquem em nada! 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 De suspeito! Nada! Nem e-mail, nem links, nada! Que for pro teu e-mail, pra tua conta. Não cliquem em nada, suspeito! Nada! Por isso que eu não clico em absolutamente nada que venha no meu e-mail de suspeito. Quando é alguém que eu conheço, como alguns e-mails que vieram recentemente na minha conta, de amigos meus, de pessoas conhecidas, aí sim, tá ok. Agora, quando vier alguma coisa de suspeita, principalmente de alguém pedindo ajuda, de uma maneira suspeita, com palavras, principalmente palavras em inglês, e totalmente desconexas, não cliquem! Não clique, nem vejam o e-mail, nem clique pra olhar! Não clique! Infelizmente, a equipe do Peter cometeu esse erro. Mais um! Mais um canal que foi hackeado por conta desta nóia, por conta desta desgraça aí, de clicar em e-mail e em link suspeito. É como muitas pessoas até falaram pro Zangado e já estão falando com o Peter, e eu vou falar aqui. Se, olha, se tivessem visto o vídeo do Detetive YouTube, que ele já postou há um tempo atrás, inclusive eu vou deixar este vídeo brilhante do Detetive YouTube no comentário fixado. Se tivessem visto este vídeo, toda essa merda aí não estaria acontecendo. Já aconteceu com o Zangado, e agora tá acontecendo com o Peter. Peter, meu querido, eu que gosto pra caramba de você como pessoa e do teu canal aí, Nerd, apesar de uma crítica que eu fiz a você há um tempo atrás, mas isso já passou, isso já foi. Cara, do fundo do meu coração, eu espero que você consiga reverter essa situação assim como o Zangado conseguiu. Inclusive o próprio Zangado já mandou uma mensagem lá de apoio, pedindo o apoio do pessoal lá do canal dele. E eu espero, Peter, que você consiga reverter essa situação e impressione. Eu sei que você já entrou em contato com o YouTube Brasil, com o Team YouTube, mas continue pressionando. Continue pressionando. Porque só na pressão é que daí o YouTube vai fazer alguma coisa. Porque é bem como o próprio Peter disse nesse vídeo dele. O serviço de recuperação de contas do YouTube é uma lástima, uma vergonha. Um lixo. E eu espero que o Peter consiga recuperar o canal aí, Nerd, cara. Que é pesado, né? Porque eu já fiz a crítica um tempo atrás. E até o pessoal já deve saber bem das minhas críticas que eu fiz um tempo atrás com a tal E-Nerd. E o pessoal tem, até hoje, digamos, essa cisma com isso. Mas, não dá pra negar que o canal E-Nerd é um canal divertido, cara. É um canal bom, cara. É um canal muito bom. E que tem essa pessoa aí muito boa, cara. Uma pessoa foda. Que é o Peter. Então, olha. Peter. Força aí, meu querido. Acredite. Tenha fé. Que você vai conseguir recuperar teu canal, cara. Você vai conseguir. E YouTube Brasil. Alô, YouTube. Vamos agir? Vamos agir aí com procedência e com clareza para que o canal E-Nerd esteja recuperado com urgência, com o mais depressa possível. Vamos lá, YouTube. Vamos se mexer. Vamos ao passo a 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 passo Obrigado.